Olha só pessoal, lindo besouro aqui de carapaça dura, ele tem um bico aqui muito alongado o bico dele muitos conhecem como furo a pau, besouro furo a pau porque ele fica na parede, furando buraco na parede entendeu? Ele vinha andando ali, quando eu me aproximei dele, ele ficou parado aqui ó, parou aqui eu acho que isso aqui é uma defesa dele, ele se fingir de morto para se defender ó tá paradinho aqui ó, percebe que ele tem a carapaça dura aqui, as carapaça dura aqui esconde umas asas umas asas que não ajuda a voar, ele realiza pequenos voos porque ele é muito pesado ó, tá aqui, tá paradinho aqui ó conhecido como besouro furo a pau ó, tá paradinho ó, tá paradinho ó, tá paradinho ó, tá paradinho ó, tá paradinho